Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou Vem, vem você também Educadora Muito mais que rádio Educadora CYK 531, ondas médias 1020 kHz CYG 852, ondas tropicais 2380 kHz Na internet, educadora.am Em todas as plataformas, sempre ao seu lado Educadora Muito mais que rádio Educadora Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular Mais um campeão de audiência Educadora Meio Dia Educadora A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas Educadora Meio Dia Oferecimento Vespaixante Novo Mundo Luiz Pântano 578 Novo Mundo 3442-8027 Meio Dia Quarenta e três minutos Hoje é quarta-feira, dia 5 de setembro de 2018 Véspera do rodeio de... do início, né? Do rodeio de Limeira Amanhã, dia 6, Henrique e Juliano Apresentam-se no rodeio de Limeira E atenção Quem curtir Novamente o serviço do rodeio de Limeira Dia 6, Henrique e Juliano Dia 7, Maiara e Maraíza Dia 8, dois shows Henrique e Diego E o baile do Denis Na segunda semana Tem Gustavo Lima No dia 14 Tem Gustavo Mioto E Alok No dia 15, aniversário de Limeira Fechando a festa Você está convidado A ir pro rodeio de Limeira Tá convidada A ir pro rodeio de Limeira E com toda a família É uma festa pra família Com segurança Com conforto Com uma mega estrutura Pra receber todos os dias Milhares de pessoas No maior evento Da nossa Limeira Exatamente No mês de aniversário Da nossa Limeira Meio dia e quarenta e quatro Tayla Ramos Quem curte Comenta e compartilha A transmissão do Educadora Meio Dia Concorre A um par de ingressos Pro rodeio de Limeira Então a partir de agora Estamos no Youtube Estamos no Facebook No portal No aplicativo Se você curtir A transmissão ao vivo Do Educadora Meio Dia Você concorrerá A um par de ingressos No final do programa de hoje É só colocar no campo Do comentário Eu quero ingresso Pro rodeio Curte Comenta e compartilha E o tempo Tayla Ramos Para este Final de semana Prolongado Que está se aproximando Vai da praia Nós vamos ter Um clima mais próximo Da primavera Ou teremos Esse frio Que voltou Desde o último Final de semana Com possibilidade De chuva também Tayla Boa tarde Boa tarde Caio Boa tarde a todos Pois é O frio surpreendeu Todo mundo agora Nesse final de semana Mais já está indo embora Tem previsão de uma melhora Para os próximos dias Hoje mínima de Máxima Aliás de 20 graus Aqui em Limeira Temperatura baixa Mas para amanhã Já a previsão De máximas de 27 28 graus E essa nebulosidade Que ainda persiste Um pouquinho Hoje está indo embora Tem previsão De tempo ensolarado Para os próximos dias Então para quem vai Curtir o rodeio Pode ficar tranquilo Porque não tem previsão De chuva E as temperaturas Vão começar A subir um pouquinho Então máximas de 27 28 graus Dá para curtir Sem passar frio Bom Com que roupa Principalmente as mulheres Devem ir Nesse primeiro fim de semana Ao rodeio Olha Caio Aí vai depender muito Do gosto pessoal De cada um Estilo é uma coisa peculiar Mas não precisa Muito agasalhado Mas a mulher vai ter De agasalhada De mangas compridas Ou não vai precisar Olha De acordo com a previsão Do tempo Não vai precisar não Tem aí uma previsão De sol Para os próximos dias Então as noites Também serão um pouco Mais quentes A partir de amanhã E também no final de semana Então agasalho Blusa Pelo menos por enquanto Não vai ser necessário Segundo a previsão Saudoso professor João Batista Petrelli Dizia meteorologia Hélio Ribeiro Dizia meteorologia Afinal de contas A meteorologia Acerta mais Que os institutos De pesquisa Ou os institutos De pesquisa Acertam mais Ou ambos erram muito Ambos erram Mas não muito Né Caio As vezes a gente até Passa a previsão aqui E as pessoas questionam Depois Diz que ia chover Não choveu Ia fazer sol E não fez Enfim Sempre há uma margem De erro Né Caio Mas o Instituto Climatempo Por exemplo Mais acerta Mais acerta do que erra Meio dia 47 Dani Camargo Boa tarde Tudo bem Caio Boa tarde Boa tarde a todos Tudo bem também Hoje o programa recebe Na segunda parte do programa Uma candidata Ao cargo de vice-governadora Do estado de São Paulo Exatamente Caio Essa candidata Né Olha só É a Carla Olha É a tenente-coronel Da Polícia Militar Carla Daniele Basson Ela tem 46 anos E ela é vice Na chapa do Paulo Skaff Ela também é do MDB E o Paulo Skaff É o cabeça de chapa Concorre ao governo Do estado pelo MDB E a candidata Está fazendo um tour Pela região Está visitando Limeira E aí então A própria assessoria dela Nos avisou Que ela estaria Aqui hoje Fará uma visita À rádio educadora E claro Está em campanha Veio falar aí Das suas ideias E É Realmente é interessante Né Eu A gente acha que Tanto o candidato Quanto o vice Né A vice-candidatura Eles correm juntos Mas às vezes Nesse caso Cada um vai para um lado Né Caio Fazer a campanha Acho que até É uma estratégia Dos próprios Coordenadores de campanha Para que eles possam Se separar E talvez Conseguirem ir A mais cidades Levar aí As ideias da chapa A mais Municípios Então hoje A gente recebe Daqui a pouquinho Já deve estar chegando Segundo a assessoria dela A tenente-coronel Da polícia militar Carla Daniele Basson Bom Até aqui nós ouvimos O candidato Paulo Skaff O candidato João Doria O atual governador E candidato A reeleição Os candidatos Eu acho que nenhum Passará por Limeira A presidência Da república A exceção Do João Goulart Que passou por Limeira No período Da pré-campanha No período pré E ouviremos Todas as vertentes O que não dá Para ouvir É candidato A deputado Porque tem muito Candidato A deputada Estadual E a deputada Federal Aí não dá Para dar O mesmo tratamento A cada qual Mais de 3 mil Candidatos Pelo Brasil Todo Então realmente Fica muito Difícil Nós tentamos Ouvir Conforme Todas as Tratativas Que nós fizemos Em outros programas Aqui da Rádio Educadora Os nomes De Limeira A gente colocou Um critério Domicílio eleitoral Em Limeira Para que a gente Pudesse levar Essas informações Ao eleitor Mas sempre lembrando Dá para acessar Pela internet O site do TSE Cai, disponibiliza Não são informações Muito aprofundadas Mas o eleitor Consegue ver A foto Ver a profissão Ver a escolaridade Dos candidatos Será que o eleitor Se dá o trabalho De fuçar Na vida Pregressa Do seu candidato Deveria Mas eu acho Que a maioria Não faz isso Eu tenho certeza Que ninguém faz Que ninguém faz Caio Por falta de tempo E também Desinteresse Porque assim Você tem que Acessar a internet Tem todo um Passo a passo É muito fácil Mas assim Você tem que ficar Clicando nome por nome Aí vai abrir Uma página Que tem a foto Que tem as informações Dá um trabalhinho E pelo que a gente percebe As pessoas não estão Com muita paciência Para enfim Analisar a vida Pregressa dos candidatos Deveria Mas são informações Um tanto frias É isso É o nome Se é casado Ou não Escolaridade Então você não consegue Ter acesso Às ideias De quem concorre Ao parlamento No caso Dos candidatos Ao executivo Por exemplo Então o governo E presidência da república Eles são obrigados Viu Caio A entregar Ao TSE O plano de governo Então aí você já consegue Saber mais ou menos O que eles pensam Sobre saúde Educação Isso está disponibilizado Plano de governo Dos presidenciáveis Aí dá até Para você cobrar Como é na eleição Também Para prefeito A gente consegue Ter acesso a isso Agora em relação Aos candidatos A deputados Já fica mais difícil É meio dia Cinquenta e um minutos No atual momento Nós somos bombardeados Por informações De todos os lados De fontes confiáveis Ou não Mas eu Não tenho problema nenhum Em alegar Ignorância Sobre certos temas Por exemplo Como fiz ontem Eu não sabia Da existência Do Museu Nacional Do Rio de Janeiro Eu ouvi a hora Que você falou Eu não sabia Nós estávamos acompanhando Caio Confesso que eu já tinha Ouvido falar No Museu Nacional Mas assim Não era um fato Que eu conhecia profundamente E acho que isso Não comprova A falta de importância Do museu E sim a nossa ignorância Em relação A tantos assuntos do país Não só nossa Mas acho que da maioria também Muita gente que lamentou O fato Como todos nós Não conhecia o museu Com limitações E virtudes Caio Eu conhecia pelo nome Eu sabia que tinha esse museu Porque eu tenho alguns amigos Que moram no Rio Você sabia que tinha múmia No Museu Nacional? É isso que eu ia falar Eu já não sabia 20 milhões Jamais Imaginei também Que o acervo era tão vasto Eu não sabia Jamais Eu não sabia também E a gente nunca se atentou A essa questão aí Do nosso patrimônio Quanto de verba Que é destinada A essas áreas Agora sim a imprensa Tem divulgado Que a verba ficou parada A verba não veio O descaso dos governos Então infelizmente No Brasil é assim Só depois que acontece Uma tragédia Nesse caso não teve morte Mas aí Parte da história brasileira Foi apagada com incêndio Aí que a gente levanta Essa questão Olha os governos Não investiram E nem adianta comparar O Museu Nacional do Rio de Janeiro Consumido pelas chamas E o Museu do Louvre Por exemplo Porque é errado comparar O Brasil com a França Com certeza É errado comparar O Museu do Louvre Que recebe anualmente Quase 300 mil brasileiros Com o Museu Nacional do Rio de Janeiro Que recebia anualmente 190 mil brasileiros É errado comparar Ainda que o acervo Tivesse de ser melhor cuidado Os bombeiros Acompanhavam só a visitação pública 5 da tarde eles iam embora Não tinha água Nos hidrantes Tudo isso é um absurdo Mas não dá para comparar cenários Da Europa e do Brasil É ontem mesmo O Jornal Nacional Exibiu uma matéria Mostrando como que é O sistema de segurança Contra os incêndios no Louvre Eles tem uma unidade Do corpo de bombeiros Dentro do museu Quer dizer Bem diferente da nossa realidade Mas os recursos também São muito maiores Então de fato Não dá para comparar Mas lá é algo impressionante Eles tem um sistema Com milhares de sensores Tem 68 brigadas de incêndio Dentro do museu Então nunca vai acontecer lá O que ocorreu aqui É muito difícil O Brasil é um país Do terceiro mundo Nós temos que entender isso E o Museu Nacional Concordar com isso não Mas entender isso Pois é E o Museu Nacional No caso recebia uma fatia Só do orçamento Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Que já tinha um orçamento apertado Que já está aí Com um rombo Tem uma previsão De que nesse ano Eles vão fechar com um déficit De mais de 100 milhões de reais No orçamento Então Eles recebiam ali Uma fatia pequena Desse orçamento Que já é limitado Prova do descaso Com educação e cultura Nesse país É por isso que nós vivemos Esse estado de coisas Que nós vivemos E Caio E aí isso também me levantou Outra questão Como a gente não se atenta A história mesmo Vamos puxar para a Limeira Quantas pessoas visitam O Museu de Limeira? Qual é o horário De funcionamento do museu? A gente já foi? Eu confesso Eu fui lá Eu fui quando criança Eu já fui várias vezes Mas para fazer matéria Para divulgar uma exposição Agora confesso Faz muito tempo Eu mesmo como jornalista Que não vou Ao Museu de Limeira Tenho lembrança Da Cama de Dom Pedro Está lá? Também é a minha principal Lembrança, Caio É para estar, Caio Então Inclusive Até citei isso Acho que na segunda-feira Na sessão da Câmara Os vereadores Tocaram nesse assunto A vereadora Maraísa Mato Silveira Fez até um requerimento Com base no que aconteceu no Rio Fez o requerimento A prefeitura Perguntando E aí? Como é que está a questão De segurança contra incêndios? Foi recentemente reformado, né? É, exato E aí ela fez essa pergunta Ao executivo Sobre o Museu de Limeira Claro, a área de atuação dela Mas isso também Me chamou a atenção, né? Como a gente não dá atenção Para essas questões históricas O brasileiro Me parece que não é muito ligado a isso É, eu não concordo com isso Mas é uma constatação O brasileiro vai entrar no site do TSE É, para olhar a ficha do candidato Não vai Não vai Não vai Malemar vai assistir o horário eleitoral, né? Também não vai Também não vai Então aí fica esse vácuo, né? De informações Que a gente pode ter acesso Que nos ajudariam a formar aí um candidato Mas as pessoas não vão atrás, realmente Certamente ou erradamente O brasileiro tem outras prioridades E entre as prioridades do brasileiro Não está, por exemplo Analisar o seu candidato Ele vota por simpatia E não vota por antipatia Você se lembra em quem você votou? Nas últimas eleições? Me lembro Eu também me lembro Será que as pessoas se lembram? Foi feita uma pesquisa, eu acho Não sei se foi do Datafolha Mas uma pesquisa de algum instituto De renome Sobre o esquecimento Na hora que você aborda a pessoa Quem você votou para deputado? Na última eleição Eu votei para presidente Aécio Neves Para governador em geral do Alckmin Para senador da república No Aluísio Nunes Para deputado federal No Miguel Lombardi E para deputado estadual No Mário Botion Olha só Na última eleição Mário Botion Na última eleição geral Pois é E o Mário Botion não foi eleito Por 100 votos Por 100 votos Então as pessoas realmente Não se lembram Porque parece que é Aquela coisa de ser obrigatório Vai lá Escolhe um número No dia da eleição Muitas pessoas fazem isso E aí acabou não se lembrando Dos nomes Que deveriam ser acompanhados Aqueles que foram eleitos Nesses quatro anos Por nós Na eleição para prefeito Eu votei por óbvio No Paulo Radich Meu irmão era candidato a vice Na chapa do Paulo Radich E para vereador Eu votei na Lívia Lazanel Olha só Lívia também Foi bem votada Não conseguiu aí Por conta de uma Questão de Coeficiente eleitoral Coeficiente Ela teve todos os votos Do partido dela Sim Do pessoal Agora A eleição anterior De 2012 Ixi Você lembra Caio 2012 eu votei no Paulo Radich Era Paulo Radich Eliseu Cleberleite Então eu votei no Paulo Radich E para vereador Eu votei no meu irmão No Bruno Sim Foi candidato a vereador Sim, o Bruno foi candidato a vereador Verdade Mas as pessoas em geral Não lembram Porque elas não dão bola Para a política Para a eleição Para os políticos O brasileiro Tem outras prioridades Meio dia 58 minutos Vamos ao primeiro intervalo comercial de hoje Nós voltamos daqui a pouco Até já Participe do programa No rádio Na internet Nas redes sociais No YouTube No WhatsApp O meio dia volta já Atenção A Casas Bahia Te dá minutos E internet De graça No seu celular É isso mesmo Bônus de crédito Todo mês Por um ano É inédito É na compra De qualquer smartphone A partir de 500 reais Na Casas Bahia E aproveite também Conjunto de mesa letícia Com quatro cadeiras Que sai por apenas 599 a vista Você já sacou O seu Bispa Zep Tem desconto Na Casas Bahia Bônus de crédito Por um ano É só comprar Seu smartphone Na loja No site Ou no aplicativo Casas Bahia Neste setembro Lilás A Unimed Limeira Vem reforçar os cuidados Com a sua saúde mental Fique atento Suas memórias Não tem backup E a prevenção Começa com hábitos saudáveis Como praticar esportes Alimentar-se adequadamente Ler um livro Ou ir ao cinema Unimed Limeira Vamos falar das muitas vantagens Da Farmavip Clientes cadastrados Tem até 80% de desconto Em medicamentos Completa a linha De medicamentos populares Com preços a partir De 59 centavos E ainda Os menores preços Em perfumaria Como tinturas Desodorantes Aliás Atenção mamães Aos preços de leites Fraldas E produtos infantis Na Farmavip É muito mais barato Para saber qual Farmavip Mais próxima de você Ligue 3444 1001 Fast Beef Boa e a rigor Traz a verdadeira excelência Em casa de carnes Atendimento de primeira Produtos de qualidade Ótima localização E sempre Boas dicas Para preparar As suas receitas A equipe da Fast Beef Está à disposição Para atendê-lo Com alegria E satisfação Todos os dias Esperando por você Delivery 3701 2802 Rua Independência 104 Vila São João Educadora Eu entendi O problema O problema não sou eu Somos vítimas E não culpadas A sociedade Precisa mudar Tomei conta Da minha vida Todas nós Podemos Se eu pude Você pode Violência Contra a mulher Isso tem que acabar Nós queremos E podemos Lhe ajudar Rede Elza Tanque De atendimento A mulher Ligue 180 E denuncie Realização Prefeitura De Limeira Unindo forças Por uma cidade melhor Amanhã é o dia Das ofertas surpresa No aniversário De 44 anos Do Açaí Atacadista Todas as lojas Abrirão Às 6 da manhã Com ofertas Ainda mais especiais Economize muito E concorra A mais de 4 milhões Em prêmios Fique de olho Toda semana Teremos um dia Com preços Surpreendentes É amanhã Às 6 da manhã No Açaí Mais próximo de você Promoções autorizadas Pela Cefel Leia o regulamento No site AniversarioAçaí.com.br Estamos preparados Para surpreender você Com preços Sem concorrência Aniversário Satenhago O maior de todos os tempos Uma gigantesca operação Foi montada Para garantir Os menores preços Do mercado E mais 100 mil reais Em prêmios Toda semana Capa do colchão mole Minerva Peça inteira Avaco Quilo 11,95 Feijão carioca Serra azul 1,25 Café Bom Jesus 500 gramas 7,75 Cebola nacional Quilo 89 centavos Pagando com o cartão Savenhago 79 centavos Parcelem até 3 vezes No cartão Savenhago Aniversário Savenhago Ainda mais surpreendente Do que antes Educadora Café Kiu É o mais gostoso Mais encorpado Kiu O café de Limeira Os planos de assistência funeral Bom Pastor São regulamentados pela lei federal Número 13.261 Diferente de um seguro Os planos Bom Pastor Garantem para você e toda a família Atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia 365 dias do ano Além de oferecer benefícios exclusivos em vida Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor Ligue agora 0800-177-227 Atenção Se você se envolveu no acidente de trânsito E se machucou Você tem direito a receber o seguro DPVAT A vítima pode até ser menor de idade E não precisa ser habilitada Pode estar certa ou errada Que mesmo assim Recebe a indenização O seguro DPVAT indeniza A todas as vítimas de acidentes automobilísticos O seguro DPVAT Paga até 13.500 reais Que você recebe em um mês Vá até a Esperança Seguro DPVAT E informe-se Avenida Antônio Ometo 836 Vila Cláudia 50 metros abaixo da Santa Casa Só a Esperança DPVAT Paga mais Muito mais que rádio Educadora Educadora Agora de volta Em todas as plataformas Educadora Meio Dia Uma hora e quatro minutos Nós estamos de volta E ao vivo E em todas as plataformas Atenção para uma nota de utilidade pública Um recado importante para a população Você sabia que o maior foco Do mosquito Aedes aegypti Está em seu quintal Com ações simples A população pode reverter essa situação É muito fácil Descarte ou armazene corretamente Os materiais que podem acumular água Os vasilhames que ficam No quintal das nossas casas Nos quintais das nossas casas Guarde-os com a boca virada para baixo Ou em local seco Pneus, latas, potes com porteiras Aqueles baldes ou regadores Mantenha todos em local apropriado Secos e cobertos Longe da água E os ralos Coloque água sanitária em todos E os pratinhos de plantas Retire ou mantenha secos Mesmo depois de regar A única maneira de acabar com o mosquito da dengue É eliminar as suas larvas E para isso A população tem de fazer a sua parte Lembrando que essa rotina Não leva mais do que 10 minutos por semana E ajuda a controlar a proliferação Do mosquito da dengue E faça a sua parte É uma campanha da Prefeitura de Limeira Unindo forças por uma cidade melhor Uma hora e cinco minutos Nani Camargo A Ana Paula Rosa Produziu uma matéria Na região do Parque das Nações A reclamação São muitas reclamações Inclusive de moradores do entorno Do Centro Pop Exato Caio Foi uma reclamação Que os próprios moradores Fizeram a nossa redação E claro A gente atende a população A Ana Paula Rosa Ouviu moradores Ouviu comerciantes Porque no bairro Tem o Centro Pop Que aliás É um trabalho muito interessante Que é feito pelo poder público No sentido de assistir Moradores de rua Pessoas aí que tem Andarilhos também Aí eles recebem lanche Né Thal Eles podem passar o dia no local É a banho Alimentação Atendimento com profissionais da saúde Enfim Só que acabam ficando por lá Exato Mas é por um momento Porque esse espaço funciona Das oito da manhã Se não me engano Até as cinco da tarde Não é um abrigo Não é um abrigo Para pernoite Não dormem É somente esse atendimento Durante o dia E aí então Essa reclamação está acontecendo Porque daí essas pessoas Acabam ficando ali No bairro Inclusive Caio Uma das pessoas que ligou aqui O morador que pediu Para não se identificar Depois a Ana Paula Vai contar essa história Tem vizinhos Tem moradores do bairro Que chegaram a retirar Até a campainha Por conta de Oportunação É isso? Durante a madrugada Gente que aperta a campainha Enfim Então é um problema Que eles recorreram A rádio educadora Porque não conseguem Ser ouvidos pelo poder público Vamos acompanhar A matéria da Ana Paula Uma hora e sete minutos Moradores e comerciantes Do Jardim Ibirapuera Nas proximidades Do Centro Pop Reclamam de insegurança O relato é que pessoas Em condição de rua Que recebem atendimento Ainda assim Pedem dinheiro Diariamente na redondeza Além de comida Assaltos E casas invadidas Também são relatos frequentes O Centro Pop Trabalha com atendimento Psicossocial De pessoas Em condição de rua E depois disso Essas pessoas São encaminhadas Para cidades de origem Ou a casa de convivência Mas elas acabam Se aglomerando Na área verde Ao lado do Centro Pop Segundo a vizinhança E também perambulam Nas ruas ao redor O que gera O motivo Das insatisfações Frequentes Tem bastante Eles vêm Durante a semana A parte da manhã Eles dão o café da manhã Aqui Só que eles não dão almoço Eles vêm Bate no portão Da gente Fica pedindo almoço Direto Todos os vizinhos Aqui sabem Essa rua mesmo É a principal deles Eles descem Sobem Durante o dia Se a gente está na rua Eles perguntam Se a gente está no portão Eles param Para ficar Querendo conversar Com a gente Saber como que é a gente Entendeu Como que é a casa da gente Você vê que eles ficam olhando Tem que ver que passa Dois, três A gente não pode Ficar com o portão erguido Eu a noite mesmo Eu coloquei um controle Melhor no portão Para abrir mais rápido Porque se a gente chega Fica com medo Aqui de acontecer alguma coisa Não sabe se estão escondidos Atrás de uma árvore Não sabe Porque esse pessoal de rua Você não sabe A hora que eles podem Vim oportunar a gente Ou querer fazer alguma coisa Para a família A menina mesmo Estuda de manhã Porque a noite A gente fica com medo Quando ela vai fazer Algum curso A gente fica aqui esperando Ou vai buscar ela Porque se descer Nessa rua A rua fica meio escura A noite Aí a gente fica Preocupado Com a nossa rua Depois que eles fizeram Isso aí Até mesmo As sacolas Nas lixeiras Seriam reviradas Segundo moradores Da região Eles mexem Para saber Se a gente colocou Alguma coisa boa No lixo Larga tudo Esparramado Está pior que os cachorros Os cachorros pegam o lixo Esparramam para a rua E eles abrem Ficam olhando Quando nós chegamos Aqui na frente Está tudo aberto O lixeiro vai pegar Tem hora que pega Com o pacote aberto Que a gente ajeita Tudo certinho Aí ele deixa Os pacotes abertos O lixeiro vai pegar Sai esparramando Tudo para a rua Entendeu De todo jeito Eles perturbam a gente Realmente Perturba De uma maneira Que a gente Para nós Se eu vendesse aqui E fosse para outro lugar Para mim seria melhor E os moradores Reclamam ainda Da falta de policiamento No local Durante a noite Em que a iluminação Também é precária Imagina Péssimo É péssimo mesmo Aqui não tem segurança nenhuma A segurança que nós temos Aqui é Deus Mais ninguém Além de moradores Também há queixa De comerciantes Eles afirmam Que já aprenderam A conviver Com constantes roubos Aqui no comércio Da região Eles já perderam As contas De quantas vezes Foram assaltados E alguns comerciantes Usam grade Para o atendimento Já fui assaltado Meu comércio Eu não quei Não sou um tonto De mexer comigo Mas o comércio Já assaltaram Todos os comerciantes Aqui já foram assaltados Tudo que essas mundices Que vêm de outra cidade Que param lá no centro Que não tem o que fazer Eles vêm aqui Eu não sei O que esse povo Dá para eles Eles tomam café Aí eles ficam rodeando Aqui Intimidando as pessoas Principalmente mulher Pop Só se for pop De pop rock Porque não tem Significado nenhum Tudo porcaria É o pior Antro que pode ter existido E não sei Por que escolheram Jardim Ibirapuera Um lugar gostoso De se morar Bom de se morar Comerciante Tudo conhecido Não Vêm trazer essa porcaria aqui E desde que o centro pop Foi instalado aqui O senhor acha Que as casas Desvalorizaram? É, desvalorizou Dedicou todo mundo aí Não vende mais casa Não Não tem nada Mora dois, três dias Aqui Mora Uma pessoa aqui Já muda Para outro lugar Que não quer ficar Por causa desse Movimento do pop Uma moradora Há mais de 30 anos Do local Que não quis se identificar Diz que um homem Tentou até mesmo Invadir a sua casa E que ela relatou O problema a polícia A gente não tem Segurança nenhuma Já tentaram Entrar na minha casa Estavam em três homens Eu tive que colocar Seca elétrica Gastar, tirar de onde Eu não tenho E é uma pedição Todos os dias E insiste ainda E quando a gente Fala que não tem Ainda xinga a gente Sai rateando ainda Eu gostaria Que tirasse isso daí mesmo Uma hora e doze minutos Vamos pedir a prefeitura Uma explicação Sobre o caso Com certeza Caio Na verdade Esse centro pop Que hoje funciona Ali no Jardim Ibirapuera Antes funcionava No centro da cidade Há alguns anos Já Dois ou três anos Se não me engano Essa unidade mudou Então para o bairro E antes Como já ficava Numa região Que tem maior circulação Dos moradores de rua Que é o centro Eles tinham Essa unidade próxima Para se alimentar Para tomar banho Para conseguir uma roupa limpa E hoje não Como o local mudou Esses moradores de rua Acabam indo para o bairro Para conseguir esse atendimento E como não tem local Para pernoite Acabam frequentando Enfim as ruas do bairro Acabam dormindo Ali nas áreas verdes Isso com certeza Traz algum transtorno Para quem mora no local E a gente vai questionar A prefeitura sim Uma hora e treze minutos Você tem plano de saúde Paga mensalidade Está na fila do SUS Dependendo de exames A Medsmart É uma solução inteligente Que chegou a Limeira E que resolve problemas De agendamentos De consultas Com preços acessíveis Sem mensalidade Sem carência Consulta e tratamento Em consultório particular Com horário marcado Clínica geral E outras 20 especialidades médicas Profissionais experientes E capacitados Laboratório próprio Para exames Você faz o exame Na hora O resultado fica pronto Logo em seguida Sem pagar mensalidade Sem nenhum tipo de carência Você liga E agenda A sua consulta Em frente ao Qualimai Supermercados A clínica Medsmart Atende Limeira E toda a região Na avenida Lauro Corrêa da Silva 5341 No Jardim do Lago Anote aí o telefone 3441-3732 E também o WhatsApp Para mensagens de texto ao voz 99666-5216 Uma hora e 14 minutos Limeira em um minuto Na Educadora Limeira em um minuto Educadora Notícia Acontece na próxima semana O Limeira Patchwork No Shopping Nações Neste ano O evento chega A nona edição E é um dos maiores Do Brasil Neste segmento A feira Será realizada Nos dias 13, 14 e 15 de setembro Do meio-dia À sete da noite São 154 opções Em expositores Há 11 estandes De Limeira Além de outros profissionais Vindos de sete estados Do Brasil Que juntos Equivalem A 59 cidades A principal novidade Deste ano É o Espaço do Artesão Local com nove expositores Que vão oferecer Itens variados Como joias artesanais Brincos Anéis Crochê Bordados Biscuit Aromatizadores De ambientes Cosméticos Artesanais Doces Artesanais Cachaça Temperos E pimentas Ouça e veja A programação Da Educadora No rádio Na internet No celular E nas redes sociais Inscreva-se No canal Da Educadora AM No Youtube Curta a página Da Educadora No Facebook Baixe o aplicativo Da Educadora É de graça A Educadora É rádio Com imagem Tayla Ramos Para o Departamento De Jornalismo Educadora Educadora Atenção A Casas Bahia Te dá minutos E internet De graça No seu celular É isso mesmo Bônus de crédito Todo mês Por um ano É inédito É na compra De qualquer smartphone A partir de 500 reais Na Casas Bahia E aproveite também Smart TV 43 A partir de 99,90 mensais Só 99,90 por mês E você já sacou O seu Fispazep Aproveite os descontos Na Casas Bahia Bônus e crédito Por um ano É só comprar Seu smartphone Na loja No site Ou no aplicativo Casas Bahia Circuito Brama Sertanejo E Aical Apresentam Rodeio de primeira 2018 De 6 a 15 de setembro No espaço Rodeio Cinco noites Sete shows Amanhã Abertura da festa Henrique E Jumeno Para na minha cama Até dizer que me ama Mas a dor E menos mama Sexta Maiara E Maraíza Ele te beija gostoso Dá um amato cabuloso Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu No sábado Dia 8 Henrique E Jumeno Vai comigo mais uma vez Vai ser lá E o baile do tênis Dia 14 Gustavo Lima Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de meu medo E no dia 15 Aniversário de Limeira Gustavo Miodoro Garanta seu ingresso antecipado com desconto No cartão em até 6 vezes sem juros Vendas online Guicheweb.com.br Informações no Facebook do Rodeio de Limeira Ou pelo WhatsApp 999353077 Rodeio de Limeira 2018 De 6 a 15 de setembro Promoção exclusiva Educadora A rádio oficial do Rodeio de Limeira Educadora O Hospital Veterinário Limeira Está aberto 24 horas por dia Atende animais de Limeira e região Oferece conforto e qualidade de vida Para o seu pet O Hospital Veterinário Limeira Trabalha com tecnologia de ponta E oferece a mesma qualidade de atendimento Das grandes capitais Desempenho para diagnóstico preciso e rápido Profissionais especializados em todas as áreas Da medicina veterinária Exames laboratoriais Vacinação e consultas Hospital Veterinário Limeira 24 horas Doutor Trajano 1317 no centro 3441 284 Café Kill É o mais gostoso Mais encorpado Kill O café de Limeira Neste setembro lilás A Unimed Limeira Vem reforçar os cuidados Com a sua saúde mental Fique atento Suas memórias não tem backup E a prevenção começa com hábitos saudáveis Como praticar esportes Alimentar-se adequadamente Ler um livro Ou ir ao cinema Unimed Limeira e você Juntos contra o mal de Alzheimer Neste setembro lilás Unimed Limeira Cuidar de você Esse é o plano Educadora Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip Clientes cadastrados Tem até 80% de desconto Em medicamentos Completa a linha de medicamentos populares Com preços a partir de 59 centavos E ainda Os menores preços em perfumaria Como tinturas Desodorantes Aliás Atenção mamães Atenção aos preços de leites Fraldas e produtos infantis Na Farmavip É muito mais barato Para saber qual a Farmavip Mais próxima de você Ligue 3444-1001 Atenção Se você se envolveu No acidente de trânsito E se machucou Você tem direito A receber o seguro DPVAT A vítima pode até ser menor de idade E não precisa ser habilitada Pode estar certa ou errada Que mesmo assim Recebe a indenização O seguro DPVAT indeniza A todas as vítimas De acidentes automobilísticos O seguro DPVAT Paga até 13.500 reais Que você recebe em um mês Vá até a Esperança Seguro DPVAT E informe-se Avenida Antônio Ometo 836 Vila Cláudia 50 metros abaixo da Santa Casa Só a Esperança DPVAT Paga mais Educadora Atenção A Casas Bahia Te dá minutos E internet de graça No seu celular É isso mesmo Bônus de crédito Todo mês Por um ano É inédito É na compra de qualquer smartphone A partir de 500 reais Na Casas Bahia E aproveite também Notebook Positivo Windows 10 Só 113,90 por mês Só 113,90 mensais E você já sacou O seu Fispazep Aproveite os descontos Na Casas Bahia Bônus de crédito Por um ano É só comprar Seu smartphone Na loja No site Ou no aplicativo Casas Bahia Muito mais que rádio Educadora Educadora Agora, de volta Em todas as plataformas Educadora Meio Dia Uma hora e 22 minutos Nós estamos de volta Nesta terça-feira Ou melhor Quarta-feira É que a semana é curta E isso confundiu a minha cabeça Nesta quarta-feira Dia 5 de setembro Estamos na véspera Do início Do rodeio de Limeira Nesse período Tão gostoso Para nós Limeirenses Que é Do aniversário Da cidade No próximo dia 15 O programa recebe Agora No estúdio A candidata A vice-governadora Do estado de São Paulo Tenente-coronel Da Polícia Militar Carla Daniele Basson Com quem nós conversávamos Fora do ar Como é que eu chamo a senhora? De tenente-coronel De candidata Como é que a senhora Prefere ser chamada? Boa tarde Aos ouvintes Da Rádio Educadora A Tayla A você, Caio A Nani É um prazer estar com todos aqui Prazer é nosso É, pode me chamar Da forma que Que quiserem Chamar ela de candidata Candidata Atente-coronel Carla Sou uma cidadã Então, né Estou aqui para Participar Dizem que é indelicado Eu também acho que é Citar a idade De uma mulher Mas com O fato Da senhora Com tão pouca idade Ser tenente-coronel Da polícia militar Como é que se deu Esse processo A sua vida? Eu gostaria que a senhora Falasse da sua vida Eu entrei com 17 anos Na instituição Né Me formei aos 21 E Eu tenho 46 anos Né E Me formei aos 21 Fui aspirante oficial Trabalhei em São Paulo É Como segundo Primeiro tenente-capitão Trabalhei em Jundiaí Já vão Já se vão lá A senhora nasceu Em que cidade? São Paulo São Paulo, capital E fui para Jundiaí Com um ano e pouco Meu pai Ele foi da polícia militar também Aposentado como subtenente Mas meu pai tem uma característica diferente Ele trabalhou Naquela época que Os policiais Eles atuavam em outras áreas Ele trabalhou Desde na polícia civil Até exército Então Teve uma Uma passagem Uma experiência muito Muito boa Nessas áreas E meu pai trabalhou no primeiro Na formação da Rota Em 70 Porque ele era da então Força Pública E em 70 Teve a criação da Rota E ele participou Foi O primeiro pelotão E depois ele saiu E foi quando ele Atuou efetivamente Na civil Eles faziam Eles faziam um empréstimo De profissionais Nessa área Eu imagino Que não deva ser fácil A vida de uma mulher Na polícia Ainda há Preconceito Ainda é mais difícil Para a mulher Ter uma carreira Como a sua Uma carreira tão destacada Na polícia Sabe Caio Quando a gente faz O que a gente ama Os fardos Se tornam Leves Eu acredito que Em todas as áreas Tenham Os seus obstáculos O que vale É a gente se qualificar Nós nos qualificarmos Para isso E superar essas barreiras Que sempre vão existir Não é fácil Às vezes nem para homem Nem para mulher A questão é você Se posicionar Se qualificar E estar atuante E eu sempre Fiz o meu trabalho Assim de Idealismo mesmo Com amor Mas é um ambiente Mais masculino Candidata Principalmente na questão Da chefia Dos comandos Da polícia militar É claro Tem muitas policiais Femininas A gente vê Atuam pelas ruas Também Na polícia civil Aqui de Limeira Hoje nós temos Uma delegada Doutor Elane De coronéis Pela primeira vez Na história Pela primeira vez Uma delegada Então no comando Da PM Ele é Em sua maioria Masculina Sim A grande essência Até uns anos atrás Eram apenas 10% De mulheres Hoje são em 14 E para comando Na questão de liderança No posto de coronel Se não me engano São 63 Hoje eles aumentaram Dois A três postos E são apenas Se não me engano Hoje Duas Acho que quatro Coronéis Efetivamente Então somos Em poucas E você foi a primeira Mulher a estar No comando De um batalhão Também aqui no estado Na função De tenente coronel Na região de Campinas Eu fui a primeira E Jundiaí E Jundiaí também Eu estreio O comando Na ala feminina Na ala feminina E houve algum tipo De resistência Dos homens Do batalhão? É tão dinâmico O nosso trabalho É tão corrido Que eu acho que Conta mais Conta efetivamente A maneira como você Lida com tudo isso Não tem o tempo Não deu o tempo Para poder sentir muito Essa resistência Porque você faz Tudo em muita técnica Pautado em muito Procedimento E a postura Do profissional Seja homem ou mulher Ele faz toda a diferença Na ponta da linha Eu sempre tive o respeito Dos meus comandados E dos meus pares E superiores também Então não tem problema Eu fiz mestrado também Na instituição E doutorado também Mestrado Em que área exatamente? Em ciências policiais De segurança e ordem pública E onde se estuda isso? Onde se faz isso? Na academia Nós temos a academia De polícia militar Do Barro Branco? Do Barro Branco Que ele forma Ele é o bacharelado Ele forma O cadete Que é o então Aspirante no final Nessa formação Em ciências policiais De segurança e ordem pública E para ser promovido De capitão a major Há necessidade Do mestrado profissional Em ciências policiais De segurança e ordem pública Para ele poder Atingir esse posto De oficial superior Como major E para o posto de coronel É necessário O doutorado também Então nós estudamos Bastante Internamente E para se poder Atingir os postos Mais elevados Na instituição Para que a nossa audiência Entenda E também é uma curiosidade Minha É que um soldado raso Se torne Tenente coronel É estudo É estudo Só estudo Concurso Tem os concursos internos E estudo Dedicação e estudo Mas não é um caminho fácil Não é? Não Para ninguém é Todo mundo que Em qualquer área Veja só Jornalismo Para médico Na área de medicina Também Requer estudo Em toda e qualquer área Sem dedicação Sem esforço A gente não chega A lugar nenhum E a sua incursão Na política Bom Eu estava no comando Do 11º Em Jundiaí E fui numa inauguração Do SESI Escola que eu estudei Porque eu também estudei no SESI Nós estudamos Eu também estudei no SESI Eu também, Caio Então Eu tenho uma imensa gratidão Por essa base Por essa origem No meu aprendizado Na minha formação E como comandante Olha só que bacana Eu pude prestigiar A inauguração De um prédio Dentro do local Que eu estudei também E eu fui Porque nós temos A parceria de Proerd Também E nesse momento Junto com um grupo Que estudou comigo também Nessa mesma escola Nós fomos prestigiar A inauguração Porque coincidentemente A diretora também Estudou conosco E conheci Paulo Skaff Assim, pessoalmente Porque os trabalhos Desenvolvidos por ele Eu já conhecia A integridade Esse homem Visionário Já admirava Respeitava E nesse momento Eu conheci pessoalmente E nós pudemos conversar A respeito de segurança Saúde Aquele bate-papo Aquele cumprimento Oh, coronel Como é que está A segurança Comecei a explanar E colocar Até uma indignação minha Como cidadã De alguns aspectos E eu falei Poxa, com o pré-candidato A gente tem aquele anseio Que todo mundo escute a gente E comecei a colocar Essas situações E ele Eu percebi que ele Chamou a atenção Mas na época A senhora já era Pré-candidata Não Não Eu estava lá Como comandante De batalhão Inaugurando Prestigiando a inauguração De uma escola Mas cogitava entrar No partido político Disputar uma eleição Não Não Eu tinha acabado De assumir o meu batalhão O décimo primeiro Acerca de Naquele momento Acho que deu um mês Por aí E eu tinha planos Tinha as ações policiais Que nós estávamos planejando Para o batalhão Ações sociais Porque a polícia militar Ela faz o preventivo também E atua nessa área E nesse momento Quando eu conheci Nós começamos a conversar E ele fez o convite Para que nós Tomássemos um café Para que ele pudesse Se aprofundar Em algumas questões De segurança Questões pontuais Que Específicas da área Eu falei Tudo bem Mas Como todo cidadão Você fala assim A pessoa está sendo atenciosa Mas nunca vai Vai retornar ao contato Eu entendi Essa questão E prossegui na minha vida No batalhão Desenvolvendo As outras atividades Até que eu recebi Um contato Convidando para Tomar um café Né E Eu fui E nessa conversa Falamos das mais diversas áreas Educação Saúde Mobilidade A questão da mulher Várias áreas Né E ele me perguntou Se eu tinha a ideia De seguir carreira política Eu falei que não Que eu Eu estava O trabalho que eu estava Estava desenvolvendo Na polícia militar Ele Era maravilhoso Porque a gente pode Fazer diferença efetivamente Na vida das pessoas É assim que eu vejo O policial Né Ele atua entre a barreira Do caos E a paz Ele é o limitador ali E a gente tem Essa condição De poder propiciar Uma qualidade melhor De vida Para as pessoas Aliás Todas as profissões Tem Mas o policial Ele atua nas mazelas Do estado É assim que Eu sempre pensei Aí ele perguntou Mas por que a senhora É policial Porque eu sou idealista Porque eu acredito Nesse aspecto Que a gente possa Efetivamente mudar A vida das pessoas Ele falou assim Tudo bem Coronel Mas e como vice-governadora A senhora não acha Que a senhora pode Fazer muito mais Aí eu parei Fiz esse olhar Assim Parei E ele falou assim Faz assim Não precisa me falar nada A senhora pensa Depois nós conversamos E foi assim Eu fiquei sem dormir Uma semana Fui para casa Pensando em várias questões Que poderiam Decorrer Dessa decisão E depois Passado aí Uma semana Ele me ligou E convidou para um café E falou Agora é oficial A senhora aceita? Falei Vamos embora Eu sou Uma missão dada Para mim Ela tem que ser É Tem que ver Além daquele aspecto Em si Das consequências Da sua decisão Ela pode Influenciar diretamente A vida de milhões De pessoas Agora Quando a senhora Entra na polícia Imagino que entra Com apoio do seu pai Da sua família Ah sim E agora Na política Eu não contei nada Para eles Caio Não contei Nessa semana Que ele pediu o segredo É assim Pelo próprio Estilo de trabalho Pela própria linha Nossa Tem muita coisa Que você absorve E mantém Reservado Para a gente não assustar A família também Então Com esse convite Foi no mesmo sentido E quando eu fui Conversar com eles Os meus pais Eles sempre foram Apoiadores Minha mãe É uma pessoa maravilhosa Minha mãe começou A trabalhar com 11 anos Uma lutadora Para poder manter A casa Os filhos Então Eles sempre deram Todo O suporte Para nós E contar com esse apoio Amor dos meus pais É maravilhoso Embora ele já seja Bem crescido Já tem um filho Tudo A família Ela é uma base Essencial Primordial Exatamente Isso que assusta Alguns políticos Aqui em Nimeira Por exemplo Houve casos E não São raros De políticos Que eu não vou me candidatar Porque minha esposa Não quer Meus filhos Não querem Isso acontece E vice-versa Quando é mulher O marido Não quer Os filhos Não Mas A senhora está Na polícia E na política Então são duas situações Absolutos riscos Duas frentes Fortes Que podem Efetivamente Que fazem A diferença Para a sociedade De uma forma geral E a título de informação Olha só Então São Paulo Tem oito mulheres Que são candidatas A vice Só uma mulher É cabeça de chapa No caso A candidata Do PSOL E três Dessas vices Também são militares A do Márcio França Também escolheu Uma militar E também tem Um terceiro candidato Aqui também Então três Vices Mulheres São militares Será uma estratégia De campanha Por que essa crença Nos militares Primeiro Bolsonaro Que é militar Do exército Lidera as pesquisas Para a presidenta da república E acho que tem Outra questão também Na minha opinião O estado de São Paulo Essa questão Da segurança pública Pega muito E aí fazendo a crítica Mas é a questão Da firmeza Da disciplina Não Eu acho que O militar Vai por ordem Na casa Moralidade Eu acredito Que seja por esse princípio E os profissionais Mesmo Os policiais Quando faz aquela Comparação de salários Com outros estados O estado de São Paulo É sempre criticado Por ganhar menos Então acho que A estratégia dos candidatos Além da escolha Da competência Também teve a ver O fato De ser mulher E focada Em segurança pública Que é um grande Gargalo hoje Do estado de São Paulo Então o Skaff O Skaff Ele foi o primeiro Guardas municipais Estudo desse setor A ação Ela Com a Duna Ela reforça O que está sendo proposto A senhora é a favor Do povo andar armado Qual é a sua opinião Sobre o estatuto Primeiro eu sou a favor De leis fortes Leis fortes Efetivas Que realmente Contribuam Para a sensação De segurança Porque na ponta da linha É isso que acontece Eu sou a favor Das pessoas Poderem se defender Sim Elas podem Sou a favor Da posse Que hoje já acontece Os atiradores Nós temos os colecionadores Que podem Ter em suas residências E alguns deslocamentos Eles podem Atender Algumas determinadas Situações Desde que a pessoa Eu sou a favor No seguinte sentido Desde que a pessoa Tenha as condições Psicológicas Porque a gente não pode Dar arma para doido É maluco Que vai Virar A cidade Fazer um bang bang Isso aí eu não sou Não sou a favor não Mas desde que a pessoa Tenha habilidade técnica As condições Favoráveis Que ela possa defender O seu lar Eu sou a favor sim E como é que se controla isso? Da mesma forma Você tem no leis fortes Tem a fiscalização Para você poder conceder Essa autorização Não é assim Você chega Numa loja Eu quero uma arma Não é assim Tem uma série de quesitos Para poder ser seguidos Observados Para você poder ter Então não é tão simples Assim como alguns pensam Mesmo porque Para você poder Portar arma Como eu disse Tem que ter habilidade Tem uma série O número de tiros Efetuados Para você poder Conseguir Eu sou nessa linha Bom Minha pergunta é a seguinte Em relação a segurança pública Também Essa escolha Do seu nome E também de outros candidatos Que escolheram Uma pessoa ligada A polícia militar Para estar então Como vice Da chapa Isso comprova Que os candidatos Precisam passar O recado do seguinte Olha Somos capazes De resolver O problema Da segurança pública No estado Em relação a essa área Quais seriam As principais bandeiras As principais propostas No caso da senhora E também especificamente Em relação a polícia militar Já que é uma corporação Que você conhece tão bem O que precisa mudar E melhorar Em relação a corporação Em relação também A segurança pública De modo geral Aqui no estado Bom Thayla Obrigada Eu tenho quase 28 anos de serviço Sempre trabalhei Na área operacional Eu não É Raros momentos Eu precisei sair Para atuar Na área administrativa Então eu sei O que passa O nosso policial Na ponta da linha Eu sei As deficiências do estado Na ponta da linha Eu sei O quanto reflete Uma lei frágil Ali Para a população O que nós precisamos Efetivamente É fortalecer Os nossos policiais A ação Efetiva São pessoas que saem De casa Muitas vezes Deixam seus lares E não sabem Se vão retornar E muitas não voltam E não voltam E são pais de família Pais e mães de família Então nós precisamos Desse respeito E ganham um pouco E vão combater o crime Com armamento Em geral Pior do que o armamento Do crime Do criminoso Do bandido Sem dúvida Os equipamentos Eles são Essenciais Como qualquer atividade Se você não tem Um microfone adequado Você não vai conseguir Atingir o objetivo E assim também É na área de segurança Então fortalecer Os nossos profissionais Na área de segurança Em todas as áreas Ter uma ligação forte Na área de inteligência Tanto local Tanto estado de São Paulo Como União Como polícias federais Como a polícia federal Que ele é importante Essa ligação aí Ter esse entrosamento Na troca de informações Porque muito Do crime Você consegue coibir Na origem dele Que é ali Na inteligência Então você evita Que aconteça Ali na base A senhora acredita Na unificação Das polícias Funcionaria no Brasil Eu acredito Na integração De polícias Porque cada um Tem a sua competência E tem razão de ser Historicamente Eu acredito Na integração Efetivamente Que a polícia militar Faça o melhor Na competência Que lhe cabe A polícia civil Assim também Como o guarda municipal Que hoje atua Nesse sistema também Nessa engrenagem Caio Eu queria fazer uma pergunta Para a candidata É uma pergunta Geralmente feita Na esfera federal Mas como mulher Eu acho que É algo que eu gostaria De saber O que a senhora Pensa sobre o aborto Se a senhora Também defende Essa bandeira Feminista De que a mulher Tem que ter o direito De escolher Em relação A uma gravidez Então eu sou legalista O aborto já está previsto Em lei Né Tem os casos O anencefalo A questão do risco A mulher Eu nem sei Se a bandeira é feminista Ou se a bandeira é do PSOL Né Sim É verdade São coisas Que não exatamente São a mesma coisa E no caso Da violência Também Contra a mulher No estupro Ela já tem Essa previsão legal Então não precisa Não vejo necessidade De querer Explorar Além disso Porque já tem A previsão legal Já tem Um embasamento É que no caso Da bandeira do PSOL É que Pelo menos até Três meses Se eu não me engano Mesmo que o bebê Não tenha Problemas Enfim A mulher ainda Tenha o direito De realizar o aborto Né É Eu acho que Amplia O PSOL Quero ampliação Enfim Dessa lei A medida que nós Já temos A previsão É É Incerta em lei E Ela Ela já Já contempla Agora Algo que me preocupa Também É a questão Da violência Contra a mulher Que É Em São Paulo São 139 casos diários É muita coisa De todo tipo De todo tipo Desde um Dentro de casa Safanão Até É Até O que leva Ao feminicídio Então É algo gravíssimo 139 por dia Diários No estado de São Paulo É muita coisa E é uma violência Que está aí Velada Calada E que Muitos fecham os olhos Né Não sabem É Por vergonha Muitas vezes Medo de denunciar A própria pessoa Exatamente Por vergonha Ela nem denuncia Por vezes Pela questão cultural Não tem o apoio da família Dos amigos Então é algo Preocupante É algo preocupante Deixa eu lhe perguntar A respeito De Candidatos Fora do estado De São Paulo A senhora falou Do trabalho Focado naturalmente No estado de São Paulo A senhora é candidata A vice-governadora De São Paulo Mas é impossível Não falar Do Henrique Meirelles E é impossível Não falar Do presidente Michel Temer Analistas Avaliam que Para o Paulo Skaff Ganhar a eleição Já que o João Dória Que em tese Será o rival Do Paulo Skaff Num eventual Segundo turno Também tem Um índice de rejeição Muito alto Sobretudo na capital Na cidade de São Paulo O Paulo Skaff Terá que esconder De qualquer maneira O presidente Michel Temer Que é o presidente Mais mal avaliado Do mundo Como é que a estratégia Da campanha Trabalha isso? Porque a sua candidatura A senhora também É do MDB A chapa É pura Eu não era Afiliada A nenhum partido Até o momento Do convite E para eu poder Concorrer às eleições Tem que ter um partido Exatamente Eu me filiei ao MDB Que me acolheu muito bem Agradeço A candidatura De Paulo Skaff A minha A nossa Ao governo Do estado de São Paulo Ela é ao governo Do estado de São Paulo Os planos Metas A pessoa Que é Paulo Skaff E a proposta Que se tem É para o governo Do estado de São Paulo A que se respeitar Nós temos O presidente Que assumiu Em questões Que já sabemos Ao longo da história Que se desenhou Mas assim O foco é São Paulo Nós temos que Procurar mudar Esse quadro É esse quadro Ao qual nós estamos Nos propondo Fazer Essa alteração Esquecendo Do Michel Temer Não Eu diria o seguinte Respeitado Respeitado Cada um na sua função É Ele tem Ele atua como presidente Até dezembro É um outro quadro A partir de janeiro Não é verdade? Então Há que ser respeitado Nesse sentido E o candidato Henrique Meirelles Se ele não crescer Nas pesquisas Isso pode comprometer A candidatura da senhora? Então No mesmo sentido O foco Nós temos Uma meta Que é Lutar Pela melhoria Pela melhoria do estado De São Paulo É nesse sentido Que a gente se propõe A percorrer todo o interior Toda a capital Para apresentar Para apresentar A mudança Que isso representa Para o estado de São Paulo Né? São ideias maravilhosas Na área de segurança Na área de saúde Educação E é isso E é isso que o povo quer É isso que eu Como cidadão Quero Eu quero Poder ver esse estado Crescendo de novo É nesse sentido Bom Essa questão De você não ter Uma vida política Pregressa Enfim Ingressou agora No partido Recebeu esse convite Que já contou Que foi um convite Que surpreendeu A senhora Essa questão De uma falta De experiência Digamos assim Na vida política Na vida pública Pode ser um desafio Para você? Tem sido aliás Eu acho que Tudo que é novo Nossas vidas Né? Ele É uma É um desafio Sem dúvida É Vontade É Preparo E determinação Não me faltam Né? É óbvio que a gente Não sabe de tudo Nenhum de nós É 100% Conhecedor De todas as áreas Mas eu garanto o seguinte Que o que eu não souber Alguém do meu lado Vou ter uma boa assessoria Para a gente poder decidir E a tomada de decisão Ela é mais importante Que às vezes Um É Uma experiência Né? Uma tomada de decisão Correta Com Pautada Em Ilegalidade Em ética Em respeito Que eu acho que é isso Todo mundo busca também Nessa nova realidade Da Da política Né? Estamos cansados De ver as mesmas coisas É E o mesmo desenho Sempre Nessa área Então nós precisamos De inovação De sangue novo E de Determinação Para que a gente possa Vencer De fato Os obstáculos Que nós temos Para vencer Nós estamos conversando Com a candidata A vice-governadora Do estado de São Paulo Pelo MDB Tenente-coronel Da polícia militar Carla Daniele Basson A senhora A senhora disse Que ficou Uma semana Sem dormir Depois do convite Do candidato Paulo Skaff A senhora tem dormido Nos últimos dias? Eu continuo sem dormir A sua rotina Imagino que Deva ter mudado Muito Muito Como é que era a sua rotina De tenente-coronel E como é que Bom, não é tão É a rotina Eu não dormia também Também não Não Mas assim Porque o comandante De área Ele é responsável Por tudo Então Acontece algo De um delito Mais grave Você é acionado De madrugada De manhã Quando uma viatura Se acidenta Nós temos todo Um contexto De serviço Para poder E apoiar E estruturar Estruturado Para poder dar Esse suporte Para o nosso policial Ocorrências graves Resistências As prisões De Com evento morte Também Então É uma rotina É uma rotina Sem ter rotina Né Nani É uma rotina Diferente Isso deve atrapalhar Muito a vida pessoal Do profissional Né Olha Com quase 28 anos Eu já acostumei Já acostumou A falta de horário E a falta É Não é uma Assim É óbvio Que é melhor Você ter um horário Para você levantar Para você Poder almoçar Com a família Né Às vezes um final de semana Batizado Você não consegue Estar presente Virada do ano Dá para contar Nos dedos Aí As que eu consegui Passar junto Dos meus familiares Um feriado mais longo Carnaval Né Então cada policial Ele tem a sua Tem esse histórico Aí né Agora Na condição De vice-governadora Do estado de São Paulo A senhora pode ser chamada A qualquer momento Para assumir O governo do estado De São Paulo A senhora está preparada Para ser governadora De São Paulo A partir do momento Que eu disse sim Eu já Vislumbrei Todas essas Possíveis Possíveis acontecimentos Eventualmente Ou sim Que o Skaf Fala assim É necessário Para tal ação Nós estamos juntos Sim Porque em caso De vacância O governador Pode viajar Pode ter um problema De saúde Já conversamos Sobre isso também É a mesma linha Né Nós adotamos A mesma linha Com o mesmo grupo A assessoria Com certeza E a tomada De decisão Que é mais importante Até pela sua origem Que é na polícia A gente recorre A temas Ligados A segurança pública Mas e além Da segurança pública O que na sua opinião Mais faz falta Ao povo Do estado de São Paulo É uma engrenagem Né Da mobilidade urbana A questão de desemprego A questão de Saúde Educação É Tudo é importante É uma engrenagem É óbvio que nós temos aí Um foco Né Nós temos aí Sempre a frente O clamor Da população É na questão da saúde Da segurança Segurança E É Falei saúde Segurança e educação É o tripé Então isso sempre tem Nas pesquisas Então O foco A gente acaba falando mais Sobre isso Mas não é só Esses três pontos Que pesam Né Pra você governar O estado Você tem Várias vertentes Várias linhas Né Que refletem Pra população Pois não Nani Caio A minha última pergunta Pra ela É Se ela também Tá preparada Nessa questão Da diferença Porque no comando Da polícia Ordem dada É executada Aí vai pro executivo É licitação que não anda É burocracia É lidar com um deputado Que pode barrar Uma medida do governo Não quer dizer A parte política Deve ser E talvez Tenha essa dificuldade Porque lá Ela tá no comando Né Caio Lá ela determina Não que não tenha As dificuldades Na polícia Enfim Mas Nani Só pra você No governo A coisa não anda Rapidamente Pelo contrário Então Mas é esse o objetivo É desburocratizar Pra que Efetivamente A gente consiga ter Um governo mais ágil Com uma resposta imediata Pra população Porque a ponta da linha É a mais importante ali Trabalhamos Pra servir a população Não é isso Então tem que ser O mais rápido possível Por exemplo Na questão da saúde Não há que se falar Em filas Pra Hemodiálise Pra cirurgias cardíacas Né Então Tem questões Que tem que ser Mais céleres Né Mais rápidas Pra poder atender Efetivamente Nessa semana Que eu fiquei sem dormir Voltando Só explicando um pouquinho Né Eu Eu tinha Diariamente Uma reina de planejamento Com os meus oficiais E eles Viam falar A respeito Das demandas De planejamento De operações É Que a viatura Não tinha viatura Por exemplo Porque tava faltando Uma peça Pra operar E isso Ia demandar Em outra viatura Poder cobrir Aquele setor E o desgaste Seria maior E aquilo tudo Tava indignando Todo mundo Como todos os dias Né Só que parecia Que naquela semana O foco Parecia que era Um clamor Era algo assim Ó Precisamos resolver É É diferente Essa chamada É diferente E eu falava assim Gente calma Eu não podia falar nada Né Eu falava assim Gente calma Que tem luz No fim do túnel A gente vai É Eu acredito Que a gente possa Resolver sim E não Numa maneira Específica Mas macro Né Do estado É A questão De termos Problemas A demora Se for pra Pra gente Ir Todos os dias Ir bater na porta Dos deputados Ou fazer A solicitação Que é necessária Nós vamos fazer Porque é importante Né Primeiro Minimizar esse tempo De resposta No caso Da desburocratização Que realmente Afeta o cidadão Ali na ponta da linha E fazendo isso Você consegue De outra forma Também No outro lado Que é o apoio Né No legislativo Então tem que ser feito Não é fácil E assim As vezes O comandar Tá implícito assim Ah ela manda E comanda E a ponta da linha Obedece Não é sempre assim Você é um gestor Você é um administrador Numa base Né Num quartel Num batalhão Então demanda muito Do interesse Do outro Em querer fazer Porque você mexe Com um ser humano E quando se mexe Com um ser humano E se necessita Dessa resposta A mais Fatores que envolvem A senhora considera A possibilidade De assumir Por exemplo Uma secretaria Como a da segurança Pública Além do cargo De vice-governadora Existe essa Discussão Essa possibilidade De acumular Então Caio Eu sou candidata Ao vice-governador Estão de São Paulo Estou fazendo passo A passo Essa é a minha missão Então quero fazer bem E depois Possivelmente Nós vamos definir Os nossos secretários E caso a sua campanha Não seja vitoriosa A senhora teme Algum tipo de retaliação? Olha Eu sou movida Por missão Eu acredito Que Deus não faz Nada à toa Por isso que eu aceitei Essa missão Eu nunca tive medo De nada Eu trabalho Na legalidade No respeito Às pessoas E assim Eu quero também Na contramão Ser respeitada E ser tratada Com legalidade Mesmo porque A instituição A qual eu trabalhei Quase 28 anos Ela pauta Pela legalidade E respeito Então é assim Que eu quero ser tratada É isso que a gente gostaria Que acontecesse de fato Que as pessoas Fossem respeitadas E que os políticos Entendessem Que uma disputa eleitoral Ela tem começo Meio e fim Sim E que são pessoas Que pensam diferente Às vezes muito diferente Disputando um cargo E vem da sociedade E vem da sociedade Ninguém vem de Marte Ninguém é Feito, fabricado Para ser político Somos seres humanos Temos família Temos os valores Cada um tem O seu sentimento também A sua crença Então Que sejamos todos respeitados Sem dúvida E que a gente possa dar Um novo ar para a política Com ética Respeito Verdade Essa transparência Um novo ar Porque o brasileiro Está cansado Da política E dos políticos Todos nós Com justa razão Os políticos São os culpados disso Muito bem Nós recebemos aqui A candidata A vice-governadora Do estado de São Paulo Pelo MDB O antigo PMDB Partido do movimento Democrático Brasileiro É isso, né? Agora só a MDB Ela é candidata Ela é candidata Na chapa Também candidato Ao governo de São Paulo Paulo Skaff Tenente-coronel Da Polícia Militar Carla Daniele Basson Foi um prazer Recebê-la aqui Uma boa sorte Para a senhora Na campanha Eu que agradeço A oportunidade Agradeço a Limeira Por ter me acolhido Uma cidade maravilhosa E vamos em frente Que Deus abençoe A todos nós Na missão Agora é uma hora Cinquenta e sete minutos Um último intervalo comercial Na sequência Voltamos para encerrar O programa Até já Participe do programa No rádio Na internet Nas redes sociais No YouTube No WhatsApp O Meio Dia Volta Já Vem, vem nessa onda Você também A esperança Que muda o mundo É nessa onda Que eu vou Vem, vem você também Educadora Muito mais que rádio Circuito Brahma Sertanejo E Aical Apresentam Rodeio Tiveira 2018 De seis a quinze de setembro No Espaço Rodeio Cinco noites Sete shows Amanhã Abertura da festa Henrique E Chumeno Paraná na cama Até dizer que me ama Mas a dor me menos não Sexta Maiara E Maraíça Ele te beija gostoso Dá um amorso cabuloso Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu No sábado dia oito Henrique E o baile do tênis Dia quatorze Gustavo Lima E no dia quinze Aniversário de Limeira Gustavo Miodoro Coração Receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor E a Roque Garanta seu ingresso antecipado Com desconto No cartão Em até seis vezes Sem juros Vendas online Guicheweb.com.br Informações no Facebook Do Rodeio de Limeira Ou pelo WhatsApp Nove 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 três cinco Três zero sete sete Rodeio de Limeira Dois mil e dezoito De seis a quinze de setembro Promoção exclusiva Educadora A rádio oficial do Rodeio de Limeira Educadora Os planos de assistência funeral Bom Pastor São regulamentados pela lei federal Número treze mil Duzentos e sessenta e um Diferente de um seguro Os planos Bom Pastor Garantem para você e toda a família Atendimento profissional e qualificado Vinte e quatro horas por dia Trezentos e sessenta e cinco dias do ano Além de oferecer benefícios exclusivos em vida Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor Ligue agora Zero oitocentos um sete sete dois dois sete A troca de horário mais polêmica Mais comentada e mais ouvida de Limeira Colóquio com Ivan Schutzer e Caio Bortolã De segunda a sexta às onze e quarenta e cinco da manhã A discussão nossa de todo o almoço Ao vivo e em todas as plataformas Colóquio só tem na Educadora Muito mais que rádio Oferecimento Casa das Torneiras Soluções para o seu lar Rua Santa Josefa Trezentos e trinta e seis Açougue do Marquinho Avenida Antônio da Andréa Setecentos Nossa Senhora das Dores Magazine Luiza Vem ser feliz Praça Doutor Luciano Esteves Duzentos e quarenta e cinco Centro Educadora De norte a sul De leste a oeste Do Oiapoque ao Chuí Eu tô ligado na Educadora Muito mais que rádio Agora, de volta em todas as plataformas Educadora Meio Dia Duas horas e um minuto Ainda, né, Nani Camargo? É Não ainda, né? Por hora não E a Tayla também não, tenho certeza Também não Depende, né? Quem sabe no futuro Pesquisa É pesquisa É pesquisa Tayla Ramos, até amanhã Até amanhã, Caio Até amanhã, Nani Camargo Na sequência O Edmundo Silva Apresenta o programa É o Fábio que apresenta o programa hoje O Edmundo vai ficar ausente Um período Vai fazer um pequeno procedimento Nada grave E brevemente Ele estará de volta Aos seus programas Aqui na Educadora Nós voltamos amanhã Depois do Ivan Fiquem todos com Deus Tchau, pessoal